Continuando nesse clima de férias que tá aqui no canal, eu encomendei uma pesquisa com o Instituto Datafoda-se e eles me falaram que o aumento no consumo de miojo chega em até 75,7% nesse período. Por isso que a gente vai ensinar vocês a dar um upgrade, a dar, sabe, subir o nível do miojo. É isso mesmo, meus amigos. A gente vai grumetizar ele. Por isso que hoje, Cacio e Pepe. Pra quem não sabe, Cacio e Pepe é uma receita mega tradicional italiana de Roma. E por favor, italianos de plantão, não me matem, tá, por eu estar usando essa belezinha. E Cacio significa o quê? Queijo, e Pepe, pimenta. São só esses os ingredientes. Começamos ligando aqui a nossa panela com fio de azeite, um quadradinho de manteiga. Pronto, mais um motivo pra italianos me odiar, né, tá usando manteiga. Pimenta do reino, de preferência moída na hora, mas como tá clima de férias, se quiser pôr de pacotinho, tá tudo bem também. E bastante. Pimenta aqui é ingrediente, faz parte da receita. Capricha. A manteiga já derreteu, a pimenta soltou, esse cheiro delícia. Coloco o miojo, porque não é macarrão instantâneo não, é miojo mesmo, aqui dentro. E eu coloco água só um pouquinho, um fundinho assim, ó. E vamos cozinhar isso aqui meio que no vapor, ó. Deixa ele aqui, um minutinho e meio, dois, você vai tirando só até ele soltar, ele não precisa tá cozido ainda. E é muito louco, né, porque eu comecei o canal cozinhando miojo na água de chuveiro. Eu acho muito legal você pegar um ingrediente que não é valorizado, meio trash assim, e transformar ele num prato super legal. E tem uma história muito bacana, que quem criou o miojo se chama Momofuku, foi lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque ele via que tinha muita gente fazendo fila pra se alimentar de lá, né, então ele pensou, pô, vou criar uma coisa rápida e barata pra alimentar a população japonesa. Obrigado, Momofuku, por salvar a minha vida, a vida do estudante, do jovem, ou até da pessoa mais velha, que ama miojo. E agora assim, ele tá vendo? Tá soltando. Solta ele bem. E aí, pode subir o fogo. Aí ele deu uma soltada. Tá vendo esse, essa aguinha que tem aqui? Eu pego uma colher. E eu coloco aqui dentro desse potinho com queijo. Eu tô usando o parmesão mesmo. Tradicionalmente é o pecorino romano, mas... Ah, pega aqui, já pode pôr mais um pouquinho. E aí mistura, pra ele formar uma pastinha. Acho que dá pra pôr até mais um pouquinho. Tá vendo? Ele fica uma pastinha. Eu tinha deixado um fundinho de água aqui, mas o miojo, ele já é pré-cozido e frito, então ele chupa muita água. Então pode vir e pôr mais um pouquinho. Tem que ficar um fundinho bem de leve. E aí pode ir mexendo. Com o fogo desligado, a gente coloca essa pastinha. E mexe. Mas mexe sem parar. O calor aqui do macarrão vai fazer com que esse queijo derreta e vire um molho bem cremoso. É meio que que nem o carbonara quando a gente fez. Olha só. Temos aqui praticamente pronto o nosso catripepe. Aí se precisar, ele puxa muita água, põe só um fiozinho. Pronto, vai mexendo só um pouquinho. E é isso. Tá vendo esse molhinho? Ele fica bem cremoso. Antes que vocês queiram me matar, amigos italianos, eu deixei esse miojo al dente. Olha só. Consegui porque eu cozinho ele há pouco tempo. Também não vai sal na receita porque o queijo já é bem salgado. E você tem que comer ele na hora, porque senão ele vai blocar e não vai ficar legal. Vamos ver se tá bom? Não, sério. Na real. Nossa, tá muito bom. A melhor miúdo que eu já comi na vida. Você vai fazer pra você, pros seus amigos, nas férias, onde você quiser. E continue acompanhando essa temporada que tem muita coisa legal. Só tá começando.